E então? Quando você vai contar para a Sila? Espero fazer isso depois da cerimônia. Mas não vou apenas pedir para ela ir comigo para a Argentina. Essa conversa vai mostrar se estamos juntos nisso ou não. Se ela me quer na vida dela, se ela está feliz comigo, se ela me ama. Eu quero saber tudo isso. Você está se perguntando muito, Borá. É claro que a Sila está com você. Sempre esteve. E ela sempre estará. É o que eu espero. Eu estou aqui, meu filho. Meu amor, meu azade. Eu gostava de acariciar seu cabelo. E agora eu só toco a terra que cobre você. Ai, meu filho querido. Eu sinto tanta dor. Mas eu sei que você me entende, não é? Meu filho querido. Você sabia quando Narin estava alegre e também quando estava brava. Só com um olhar, lembra? Ela era sua fiel companheira. Azade. A decisão sobre a Narin foi invalidada. Saiba que o seu filho salvou a vida dela. Agora todos vamos embora de Midiate. Eu não poderia suportar a dor de perder mais um filho. Meu coração não aguentaria. Tua irmã, o Emir e eu. Vamos sair daqui. Mas a Narin... A Narin ficará junto com seu pai. Eu poderei assim ir em paz, sabendo que ela está protegida. E ele estará cuidando também de você. Eu espero que você esteja em paz aí em cima, filho. Eu sempre vou te amar com toda a minha alma. E seu pai sempre estará cuidando da sua família aqui. Não se preocupe com isso. Adeus, meu filho. Eu te amo com toda a minha alma. Te levarei comigo. Eu te amo com toda a minha alma. 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 Eu te amo com toda a minha alma.